Eu estava triste, sem direção, procurava atenção Nas esquinas que eu passei, não vi nenhuma luz Nos becos que eu tentei achar, não tinha amor pra dar Você disse que sou importante, mas não vi Tu não desistiu de mim, então eu vou amar O amor não desistiu de mim, o amor mostrou que eu poderia ser feliz Te quero, meu Jesus, você mostrou o que é o amor Te louvo, meu Senhor, por revelar o Criador Te espero, te entrego todo o meu ser Eu vou escolher vida e nunca mais irei perder Ele me mostrou o quanto eu sou especial Ele é a cura para a sua solidão Te quero, meu Jesus, você mostrou o que é o amor Te louvo, meu Senhor, por revelar o Criador Te espero, te entrego todo o meu ser Eu vou escolher vida e nunca mais irei perder Te quero, meu Jesus, você mostrou o que é o amor Te louvo, meu Senhor, por revelar o Criador Te louvo, meu Senhor, por revelar o Criador Te espero, te entrego todo o meu ser Eu vou escolher vida e nunca mais irei perder Te queremos, meu Senhor, por revelar eu Te espero, te entrego todo o meu ser Te amo, meu Senhor Te amo, meu Senhor, por revelar o Criador